A conferência dos presidentes dos grupos parlamentares esteve reunida sexta-feira sob orientação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, para a preparação da próxima reunião plenária acontecer no dia 28 de fevereiro. Nesta reunião, o plenário vai proceder à votação final das propostas de lei sobre alteração da lei orgânica dos tribunais da relação, antidopagem no desporto, mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais. Vamos proceder à votação final global de algumas matérias específicas relacionadas com a lei orgânica dos tribunais da relação e tem a ver também com a mineração e criptomoedas. A proposta de lei da Divisão Político-Administrativa de Angola vai à discussão, na generalidade, na reunião plenária marcada para o dia 28 de fevereiro. Nesta reunião, discutir e votar na generalidade a proposta de lei da Divisão Político-Administrativa do nosso país. Como sabem, o Executivo remeteu para a Assembleia Nacional essa proposta de lei para operar algum ajustamento pontual ao nível do território nacional e então, no dia 28 de fevereiro, a Assembleia Nacional vai começar a discutir esta matéria tão importante para a vida do país. O plenário vai igualmente proceder à discussão e votação de projetos de resolução para a ratificação de protocolos ligados à SADEC sobre a estatística, turismo, setor mineiro, potenciamento da juventude e a proteção de novas variedades de sementes. Vamos proceder à votação de vários diplomas ligados à SADEC que tem a ver com a ratificação de vários protocolos. Ainda em sede desta reunião plenária, os deputados vão proceder à aprovação de uma resolução que tem a ver com a criação de novos grupos de amizade e solidariedade da Assembleia Nacional. Vamos proceder à aprovação de uma resolução que tem a ver com a criação de novos grupos de amizade e solidariedade da Assembleia Nacional.